6 de agosto, 1945. Uma missão jamais realizada. A última pessoa que pôs a mão naquela arma fui eu. Uma nova arma de poder devastador é lançada sobre a cidade de Hiroshima. Semanas mais tarde, o governo americano mobiliza equipes de cientistas e militares para avaliar a extensão dos estragos. Diretamente dos relatórios dessas pessoas, a ciência é por trás da primeira bomba atômica. Nas palavras dos homens que analisaram os efeitos da sua explosão e dos sobreviventes que vivenciaram tudo na pele. Ora o vazão. De repente, um garão no céu. Veja agora o que aconteceu nas primeiras 24 horas depois do primeiro ataque atômico do mundo. Em plena guerra mundial, países se massacrando, temendo morrer. E não vem a luta. Soldados da sombra se mover na escuridão. Os pecaras são os pego nidos. Ataquei por forte. Mas depois daquele dia, o mundo não seria o mesmo. Viram foi, estava pronto. Viram foi, estava pronto. Viram foi, estava pronto. Nada, não tem pra onde morrer Todos vão morrer Nada, ou pelo dares Não tem pra onde morrer Todos vão morrer Não tem pra onde morrer Não tem pra onde morrer E no dia seguinte o mundo se chocou Com a destruição e do desfoder E no dia seguinte o mundo se chocou 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 Só que qualquer reality Attack co-vai And the record Assure